Fala turma, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Hoje uma receita muito bacana, um bolo salgado, isso mesmo, esquece tudo que você já viu de bolo salgado hoje eu vou trazer aqui pra você o melhor da sua vida, vem comigo! Então vamos lá gente, vamos começar, muito simples, não vou usar batedeira, não vou usar liquidificador é tudo aqui na minha tigela, muito rápido e simples e delicioso, vamos lá! Primeiro passo, 3 ovos, entra aqui com os 3 ovos vou entrar já com uma xícara de leite meia xícara de óleo, lembrando tá, minha xícara 240 ml eu tenho aqui uma colher de sopa de açúcar e uma colher de sobremesa de sal vamos entrar aqui já também então vou bater aqui, um minutinho, vou incorporar bem os ingredientes pra gente entrar na sequência com as farinhas vamos lá turma, já comecei a entrar com a minha farinha, a farinha minha tá peneirada tá eu tenho aqui 2 xícaras de farinha de trigo tá vamos mexer bem aqui um minutinho acho que é o suficiente é incorporar bem a massa ela é um pouco mais consistente isso fica linda tá uma máquina né amor? é uma máquina nossa senhora pra que a batedeira? pra que a Kitchen Natural Rounds? até o André beleza gente, falando sério já tá incorporado, o que que eu vou entrar agora? meia xícara de amido de milho, tá? aqui farinhas incorporadas o que que a gente vai entrar agora amor? o que amor? é, fermento gente aqui ó, uma colher de sopa de fermento vamos bater aqui uns minutinhos vamos incorporar agora o fermento bater aqui mais 30 segundinhos põe a panha no cronômetro amor 29 isso 28 isso turma, tá batido, tá pronta a nossa massa o ponto vocês já viram, um pouco mais firme e aqui eu tenho gente ó 150 gramas de mussarela que eu piquei eu tenho salsinha e cebolinha é a gosto e tenho aqui também 150 gramas de calabresa ralada, tá? peguei ali o raladorzinho ó tchik 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 tch Pimentinha do reino, também a gosto, mas pode usar uma pimentinha calabresa também, vai muito bem. E agora, ó, vamos mexer bem, olha que coisa mais linda que já tá. Vamos mexer bem aqui, incorporar, misturar bem esses ingredientes. Olha só, gente, ó, vai espalhando na forma, né? Porque é uma massa um pouco mais firme. Espalhou aqui, ó, dá aquela ajeitada aqui marota. Aqui, ó, tá no jeito. Vou levar pro forno. Forno 180 graus, daqui a pouquinho a gente volta com o tempo certinho pra vocês. Turma, ó, tá pronto o nosso rolo. 50 minutos no total, meu forno a 180 graus. Beleza? Esperei esfriar um pouquinho, agora vou desenformar. E olha só, gente, o cheiro, não o cheiro de uma pizzaria, amor? É. Delicioso, aquele cheiro de calabresa, aquele cheiro de orégano. Nossa, gente, ó, é fantástico. Fantástico, as lombrigas tá pulando, né, amor? Eu e você, né, amor? É. Vamos ver como é que ficou. Olha isso, gente do céu. Fofinho. Vamos trazer aqui. Vamos provar? Ó, bem macio. E suculento. Bora pra dentro? Bora, amor. Então vamos lá. Olha, amor. Olha o queijinho. Hum! Servido, gente, ó. Hum! Muito bom. Pegar mais um pedacinho, né, amor? Só pra ver se ficou bom. Hum! Só pra ver, né? Só pra gente ter realmente 100% de certeza. Hum! Hum! É muito bom, gente. Tá solivando, amor? Tô. Ah, meu Deus do céu. Olha que coisa mais linda. Hum! Ó, olha como ele é fofinho. Ele vem quebrando, gente. Hum! Que bolo. Turma, e essa foi a nossa receita de hoje. Espero que tenham gostado. Não esquece, se gostou, curte, compartilha, se inscreva aí no canal, arrebenta. Beleza? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima receita.